A eleição da presidência da Câmara para o Bienio 2015-2016 foi assunto na sessão. O Parlamento Municipal atualmente é presidido pela vereadora Ana Lúcia Chimenez. Ana Lúcia deverá permanecer no cargo. Nós estamos todos abertos a qualquer formação de chapa. Nós tivemos um encontro anteriormente e já temos alguns nomes ou um nome para presidir. Eu coloco meu nome à disposição. Membro da atual diretoria, o vereador e segundo secretário da mesa, Ronaldo Chaves, apoia o nome de Ana Lúcia. Hoje nós temos a candidatura da vereadora Ana Lúcia para a recondução da presidência. Eu apoio esse projeto da presidenta. Em relação ao cargo de mesa, na mesa diretora, iremos conversar com muita calma, sem pretensão, se for necessário, que eu continue fazendo parte. Como primeiro secretário, cumpriria essa tarefa. Se não, outro colega tenho certeza que desempenhará essa função também com muita responsabilidade. A bancada de oposição não manifestou interesse em concorrer a qualquer cargo. Olha, na Câmara tudo é maioria. Como nós somos minoria, a gente não tem nem que pensar nesse tipo de coisa. Nós somos minoria. Minoria não ganha nada. É perder tempo. Tempo é ouro. A gente não pode estar perdendo tempo com aquilo que não é... Não corre o risco de dar certo. As articulações agora giram em torno de outras cadeiras. Entre as mais desejadas está a vice-presidência. O vereador Mário Assunção é o titular do cargo atualmente. Eu espero sim que a gente chegue a um acordo. Eu acho que o nome da presidente Ana Lúcia é um bom nome para ser reconduzido ao cargo. Mas nós esperamos decidir isso até quarta ou quinta-feira. E na segunda-feira chegar com a chapa própria para que seja feita a eleição. A eleição da nova diretoria da Câmara vai acontecer no dia 10 de novembro.